Fala seus loucos, tudo bem com vocês? Hoje eu vi de primeiras impressões da JA Essence, da marca JA Essence, o nome do perfume é Cabane de Plage. Cabane de Plage. Galera, eu vou falar rapidinho pra vocês, um lugar pra vocês adquirir amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na Bar do Decantes você vai encontrar a maior variedade da perfumária de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, pra você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na Bar do Decantes você tem as maiores variedades da perfumária de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumária de nicho, tem perfumária importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Bar do Decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da Bar do Decantes, do site www.bardodecantes.com.br, tá bom senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumária de nicho Bar do Decantes, sua loja de decantes na internet. Galerinha, em 2017 a Amoage estava criando um perfume chamado Beach Hutchman, tá? Ou é o mais fácil da Amoage ou é um dos mais fáceis, tá? Porque é um perfume verde, um perfume refrescante, um perfume bem facinho assim da Amoage. Tem aquele DNA, aquela assinatura oriental, porque a Amoage deve trabalhar com alguns ingredientes orientais, ali da própria região, enfim e tal. Tem aquela coisa, aquela vibe da Amoage, aquele DNA Amoage, óbvio. Mas é um perfume bem tranquilo, bem gostoso, bem versátil, tá? E realmente maravilhoso com o nosso clima aqui no Brasil, tá? E a JA Essence fez o Cabane de Plage, né? Cabane de Plage inspirado no Beach Hutchman. E eu vou fazer os vídeos de primeiras impressões rapidinho, você acompanha comigo, como que ficou esse perfume aqui, tá? Vamos lá rapidinho? Vamos lá. Só no ar, hein? Só no ar. Antes de fazer esse vídeo aqui, de primeiras impressões, eu fiz um outro vídeo do Ombre. Tá aqui, ó. Do Ombre, que é inspirado no Rassivate. Gente, extremamente poderoso. Corre lá depois e vê o vídeo do Ombre. Insano, insano. 12 de 10. Insano. Ficou esse contrativo do Rassivate. É o inspirado do Rassivate que você falou nas suas orações, tá? A resposta das suas orações. O Cabane de Plage, ele é mais poderoso do que o próprio Beach Hutchman, tá? Aula. Aula de contratipo. Não preciso nem falar mais nada, galera. Sinceramente. Aula. Meu Deus, não tenho nem o que falar, gente. Primeiras impressões maravilhosas. Olha a definição disso aqui, cara. Parabéns ao pessoal da JA Essence, cara. Na boa. Bardo, você não tá com frasco do Beach Hutchman. Galerinha, só ir lá no canal Apotecário, no meu canal de perfume de lixo. Você vai ver a resenha lá, tá? Você vai ver a resenha lá, tá bom? Muito poderoso. Muito intenso. Mais intenso que o Amoage. Ganhou do Amoage em termos de desempenho. De projeção. De poder. Perfume bem verde. Nossa. Similaridade esmagadora. Poderosíssima. Como? Um inspirado tem que ser. 12 de 10, cara. Um dos melhores inspirados que eu já testei. Se você quer lecante desse perfume, você vai ter lá na Bairro Lecante, tá? Vou deixar o site, link na descrição do vídeo. Recomendo, recomendo todo mundo experimentar esse perfumaço. Link no site da Bairro Lecante, desse perfume Cabane Leplage, inspirado do Beach Hutchman e da Amoage. Perfumaço, site da J.I.Sense, link na descrição do vídeo, tá? Acessa lá. Você vai se dar muito bem com esse perfume. Cabane Leplage, falou? Não esqueça de ver esse canal. Deixar o seu like, apertar o sino e perceber as notificações. Bairro vai, mais volta. Um abraço. Tchau, tchau.